Tenho a convicção, senador Paulo Paim, todos os senadores que estão aqui presentes, que estarão, como eu, endossando as preocupações de milhares de brasileiros e brasileiras que aguardam às vezes de madrugada nas filas de hospitais para serem atendidos e enfrentam as dificuldades que nós conhecemos, porque a televisão e o rádio e os jornais mostram diariamente este drama. E, por outro lado, nós também precisamos olhar a situação em que se encontram os hospitais, especialmente as Santas Casas de Misericórdia e os hospitais filantrópicos que exercem um papel extremamente relevante na preservação da saúde, no atendimento médico hospitalar, da vida de milhões de brasileiros. E essas instituições estão encolhendo ou até fechando as portas por falta de recursos e, sobretudo, lentidão nos repasses do governo federal, recurso da sociedade repassado para uma área essencial, eu diria, prioritária. O descaso com essas importantes instituições de saúde está causando longas filas de espera para atendimento, serviço de emergência lotado e desassistência à população. Isso falo no País, mas, agora, como senadora do Rio Grande, falo do meu estado do Rio Grande do Sul e de outros estados onde as Santas Casas estão presentes. Aliás, aproveito para saudar os visitantes, que também devem, como eu estou falando agora, nos seus respectivos municípios nas suas cidades. As Santas Casas e os hospitais filantrópicos também estão merecendo um apoio maior para melhorar o atendimento à população. Na última sexta-feira, inclusive, senador Paulo Paim, o líder do PSDB, senadora Luísio Nunes Ferreira, de São Paulo, mencionou a defasagem no valor dos procedimentos pagos pelo Sistema Único de Saúde, como um dos principais fatores da crise financeira dos hospitais filantrópicos de todo o país, em particular das Santas Casas. Essas instituições calculam que a dívida das Santas Casas esteja próxima de R$ 12 bilhões. Esse descontrole das contas, prejudicial ao bom atendimento do serviço de saúde, ocorre porque 57% da assistência ao Sistema Único de Saúde no país é feita pelos hospitais filantrópicos. Só no meu estado, o Rio Grande do Sul, que possui 245 hospitais filantrópicos, eles são responsáveis por 72% da assistência ao Sistema Único de Saúde, o SUS. A dívida lá no Rio Grande é superior a R$ 1,2 bilhão. Esse assunto preocupa não apenas os estados da região sul, mas de todas as regiões do país. Hoje, as contas das Santas Casas são tema de um relevante debate na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Mais de 300 representantes de hospitais filantrópicos estão promovendo um encontro nacional na capital paulista para buscar soluções junto ao poder público que minimizem as perdas financeiras e o custeio do sistema de saúde. Aliás, o presidente da Federação das Santas Casas do nosso estado, senador Paim, doutor Júlio Dornelles de Matos, que o senhor bem conhece, será um dos presentes nesse encontro de São Paulo. E amanhã ele estará aqui, em Brasília, participando, às 17 horas, no plenário 10 do anexo 2 da Câmara Federal, do debate com representantes de outras entidades, sobre, claro, a crise financeira das instituições de saúde, com o deputado Antônio Brito, do PTB da Bahia, que é presidente da Frente Parlamentar das Santas Casas. Outros parlamentares estão vinculados a este tema, especialmente o deputado Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, e nós aqui no Senado nos associamos e estaremos juntos nesse debate para encontrar uma solução adequada e rápida para resolver esta grave crise financeira das Santas Casas e das instituições filantrópicas. Entre as propostas em estudo estão o refinanciamento de parte das dívidas das Santas Casas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Aliás, eu já falei sobre este tema com o próprio presidente, Luciano Coutinho, quando esteve fazendo um depoimento perante a Comissão de Assuntos Econômicos, no ano passado, na CAE, nessa nossa comissão, lembrando a ele porque ele disse que o BNDES estava avaliando os processos relacionados à Santa Casa, especialmente a do Rio Grande do Sul. Só que este problema não foi resolvido até agora. O setor também quer um reajuste de 100% na tabela do Sistema Único de Saúde para assistência de média e baixa complexidade, consideradas as mais importantes e urgentes para as populações que, infelizmente, não podem ter acesso ao sistema privado de saúde. É preciso, portanto, pensar soluções e agir com rapidez, sob pena de estabelecer uma verdadeira situação caótica no sistema. O Ministério da Saúde e a Casa Civil precisam se envolver com este problema para evitar, senador Vital do Rego, um colapso no Sistema Único de Saúde, muito dependente do trabalho dessas entidades filantrópicas. E falo no senador Vital do Rego pela importância que ele tem e vai comandar a Comissão de Constituição e Justiça e por ser médico e conhecer bem o que eu estou falando. Os atendimentos de média e baixa complexidade são os maiores prejudicados pela falta de repasse federal do orçamento da União para esses hospitais. E lá na Paraíba não deve ser diferente do Rio Grande do Sul. E com muita alegria concedo a parte ao senador Vital do Rego. Senadora Anamélia, eu gostaria de me incorporar ao pronunciamento de Vossa Excelência pela firmeza das suas convicções quando trata de um assunto da mais alta relevância para a saúde pública brasileira, principalmente quando versa-se sobre as Santa Casas, que têm um inestimável serviço prestado ao país. Vossa Excelência sabe muito bem quanto a Santa Casa no seu estado ou os hospitais filantrópicos no meu estado representaram ao longo da implantação do SUS a consolidação desse projeto de universalização da saúde. foi através da ação dos hospitais públicos e dos hospitais filantrópicos que nós conseguimos hoje ter um sistema que no papel, aos olhos da lei, funciona, mas que tem problemas seríssimos de manutenção e de sobrevivência. Este é um, a manutenção das Santas Casas, o custo da tabela SUS, a reciprocidade do governo, e aí nós temos que remontar ainda o entulho no Congresso Nacional da Emenda 29. É verdade. Tudo isso faz com que o exemplo do Rio Grande seja o que eu esteja vivendo na Paraíba. Eu recebi semana passada companheiros do Hospital Assistencial da Paraíba, FAP, que é quase uma Santa Casa na minha cidade de Campina Grande. Falei agora há pouco com membros do Hospital Napoleão Laureano, que esses dois hospitais representam o coração do sistema oncológico de tratamento de pacientes com câncer na Paraíba. E eles estão em regime de semifalimentar, por força da falta de condições de sobrevivência. Eu queria me incorporar vivamente ao pronunciamento, à preocupação de V. Exª. Eu tenho absoluta convicção que o ministro Padilha é um homem de profunda sensibilidade nesta área, vem tocando com todas as dificuldades o Ministério da Grandeza e da Complexidade da Saúde, e que nesta área nós precisamos, no Congresso Nacional, avançar com o sistema de custeio para que ele possa ter receitas para aplicar em situações como essa da Santa Casa. Muito obrigada, senador Vital do Riego. O senhor mencionou dois importantes hospitais da sua Campina Grande, lá na Paraíba. E isso deve apenas ser o reflexo de uma realidade que nos preocupa imensamente, enormemente, porque temos que ajudar politicamente a sensibilizar o governo, e eu concordo com V. Exª, que o ministro Alexandre Padilha terá sensibilidade para essa correção dessa tabela. Além do mais, temos que lembrar também que o endividamento dos municípios, que foi intensificado principalmente no ano passado, com a queda dos repasses do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, e dos chamados restos a pagar, aumentou a crise financeira dessas instituições, porque o município compra esses atendimentos, ou essas consultas, dos hospitais. Como eles não têm receita, cortaram esse repasse e isso agravou ainda mais a situação financeira dessas instituições, as Santas Casas e também os hospitais filantrópicos. Muitos municípios são fonte de renda importante para a manutenção do sistema de saúde das Santas Casas e das instituições filantrópicas. Com recursos reduzidos, muitos pacientes que dependem dos hospitais filantrópicos para atendimentos básicos de saúde poderão ter limitações nesse serviço de clínica geral, cirurgia geral, pediatria e ginecologia e obstetrícia. Aliás, o ex-ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal e ex-ministro da Justiça do seu partido do PMDB, Paulo Brossar, ex-senador brilhante aqui nesta Casa, ele aborda, num artigo publicado hoje no jornal Zero Hora, as causas do endividamento das Santas Casas. Escreveu o ex-senador Paulo Brossar que, em 2004, os hospitais públicos respondiam por pouco mais de 41% das internações pelo SUS, enquanto os hospitais privados, sem fins lucrativos, instituições filantrópicas e Santas Casas respondiam por quase 40% de tais atendimentos. As entidades privadas com fins lucrativos ficavam com 18,7%. Em 2011, essas instituições particulares diminuíram sua participação para 10,2% do total das internações. Hoje, as Santas Casas e os hospitais filantrópicos cobrem 44% das internações, enquanto os hospitais públicos, 45%. Como bem apontou o ex-ministro Paulo Brossar, os progressos da medicina, a partir de metade do século passado, foram extraordinários. O número de especialidades profissionais médicas se multiplicou, mas o instrumental correspondente aos progressos científicos precisa acompanhá-los e deve envolver constantes investimentos. Aí é que está o problema. A previsão dos especialistas é que o endividamento das Santas Casas poderá passar dos R$ 17 bilhões neste ano, enquanto a remuneração dos hospitais não passa de 65% das despesas. É, portanto, uma conta que nunca fecha e que no médio prazo tem impactos catastróficos no atendimento de saúde. Significa que as chances de sobrevivência dos hospitais beneficientes e das Santas Casas estão a cada ano menores. É preciso foco na administração pública nessa questão para que as atividades de saúde das Santas Casas não sejam paralisadas. A liberação de recursos das emendas parlamentares também precisa ocorrer rapidamente. No ano passado, o Gabinete Civil da Presidência da República não autorizou o Ministério da Saúde a abrir o sistema de convênios, o SICONV, para o recebimento de propostas da bancada federal do meu Estado e dos outros Estados, certamente. Por isso, mais de R$ 18,5 milhões da bancada gaúcha não puderam chegar a Santa Casa e hospitais filantrópicos. Sem cadastro de projeto, não há como receber recursos. Os hospitais ficam sem condições de oferecer atendimento à demanda cada vez mais crescente. O reajuste da tabela do Sistema Único de Saúde precisa ser uma prioridade do Ministério. Apresentei requerimento para que essa questão seja tratada na Comissão de Assuntos Sociais. Isso já foi aprovado no ano passado. No caso, não só para avaliar o impacto da falta do reajuste da tabela do SUS nos hospitais filantrópicos, mas também, especialmente, a situação crítica dos laboratórios de análises clínicas, que, como os hospitais filantrópicos, estão sem o reajuste da tabela do SUS. Desde 1994, vou repetir, 1994, os preços dos serviços de análises clínicas não são reajustados, com exceção dos procedimentos hormonais. Só esses. Significa dizer que a defasagem da tabela do SUS gera dificuldades aos hospitais que oferecem atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Biomédicos, bioquímicos e médicos patologistas pagam para realizar exames com as exigências impostas ao padrão de qualidade do serviço. Isso aí também é, do ponto de vista econômico, um grave risco da desnacionalização desse serviço, já que descapitalizados são atraídos à venda do seu controle a grupos multinacionais. Lamento que governos e ministros da Saúde das últimas duas décadas não tenham tomado providências para evitar a persistência dessa devasagem. Os hospitais que atendem ao SUS, em especial os filantrópicos, vivem na penura e miséria, vilipendiados pelas diárias irrisórias que recebem nas internações e pelos valores pagos pelos procedimentos e cirurgias. Também, em relação a isso, as consultas médicas. Por isso, precisamos avançar. Serão convidados para participar da audiência pública os presidentes da Confederação Nacional da Saúde, José Carlos de Souza Abraão, da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, Irineu Kaiserman Grimberg, do Conselho Federal de Farmácia, Walter da Silva, Jorge e João, da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Paulo Azevedo, e da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, hospitais e entidades filantrópicas, José Reinaldo Nogueira de Oliveira, e também o representante do Conselho Federal de Biomedicina, Marcelo Abissembra. A data da reunião ainda será definida. Espero que o nosso presidente, que vai assumir o comando da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Lindbergh Faria, do PT do Rio de Janeiro, amanhã, na instalação dos trabalhos da CAE, ajude no agendamento dessa audiência pública. Estou indo para a conclusão, senhor presidente, senhores senadores. No dia 18 de fevereiro, o editorial do jornal O Estado de São Paulo mostrou como é grave a situação das contas envolvendo o Sistema Único de Saúde em nosso país. Trata-se de um problema antigo, de causas perfeitamente diagnosticadas, e que se agrava a cada dia, mas para o qual as autoridades responsáveis, em boa parte por comodismo, não deram e continuam a não dar a atenção que merecem. O preço que o país terá de pagar, caso os problemas se agravem, certamente será maior do que o custo de uma solução racional que ainda é possível adotar, como o reajuste das tabelas do SUS. No dia 10 de fevereiro, outro jornal, O Globo, mostrou que a falta de recursos do poder público, os hospitais têm adiado cirurgias, enfrentando ameaças de greve e falta de materiais. É importante lembrar que as santas casas são essenciais para o bom funcionamento do SUS, elas e os hospitais filantrópicos, em sua maioria, em muitas comunidades. De mais 2 mil estabelecimentos hospitalares, sem fins lucrativos, 56% estão em cidades, com até 30 mil habitantes, e são o único hospital em quase mil cidades. No caso da Santa Casa, do Rio Grande do Sul, temos áreas de excelência na área médica, como o transplante de pulmão, lá no Hospital São Francisco, que integra a rede da Santa Casa, comandado pelo doutor José Camargo. E também na área da cardiologia, com o doutor Fernando Luquezzi. Homenageio esses dois médicos, homenageando todos os médicos que atendem a Santa Casa, os servidores, a direção da Santa Casa, e dizendo aqui que os senadores, não só os senadores do Rio Grande do Sul, o senador Pedro Simão, o senador Paulo Paim e eu, estaremos unidos para ajudar a liberar e convencer o ministro Alexandre Padilha e o governo ao reajuste das tabelas do SUS e a liberação dos recursos aprovados no orçamento. Portanto, o reajuste imediato da tabela de pagamento do SUS para cerca de 100 procedimentos é o caminho mais acertado para evitar um quadro crítico da saúde pública brasileira. Acho que a população vai agradecer. Muito obrigada, senhor presidente. Muito bem, senadora Anamélia, que centrou seus cursos, principalmente na saúde, que é uma preocupação, de fato, de todo o povo brasileiro, principalmente as Santas Casas. Eu peço, por gentileza, a transcrição nos anais do artigo do ex-ministro Paulo Brossar, publicado em zero hora no dia de hoje. Senador Paulo Paim, muito obrigado. Seria atendido na forma do regimento.